Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conta com a Gente do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. E hoje, este episódio, nós vamos falar sobre ouvidoria. Ouvidoria é um serviço não tão antigo no nosso país, mas que se tornou a voz, o canal do cidadão, de anos para cá, com a modernização, com globalização, tem se tornado mais consciente, mais consciente dos seus direitos e mais consciente do seu dever de participar da gestão pública. E é a ouvidoria que vai fazer com que a voz desse cidadão chegue ao poder público. Para falar sobre ouvidoria, nós estamos com dois convidados muito especiais hoje. A Camila Oliveira, que é assistente da ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, e o Gilson José, que é assessor da ouvidoria do Estado do Tocantins. Sejam bem-vindos, obrigada por aceitarem o nosso convite. A gente que agradece pelo convite, Adriana. Olha, vamos falar sobre ouvidoria, que é um serviço essencial para a sociedade, para todo cidadão, não é verdade? Com certeza. E a gente poderia começar contando como surgiu a ouvidoria, quando foi criada a ouvidoria? A figura do ouvidor, na verdade, ele surge no século XIX, na Suécia, com a figura do ombudsman. Ombudsman significa representantes do povo. Então, essa figura surge como representante do rei, nas questões que eram de interesse da população junto aos parlamentares. E essa figura, esse representante, ele se replicou também, posteriormente, em outros países da Europa. Então, a ouvidoria é uma espécie de ombudsman no setor público? Isso. Sim. Na Europa, a figura do ouvidor surge como esse representante do rei, como eu expliquei, nas questões que eram de interesse da população mesmo. E agora, no Brasil, essa figura surge com um significado um pouco diferente do que foi na Europa. O ouvidor surge na época da colônia e ele surge com o papel de ser os ouvidos do rei. Então, a função dele era levar as questões, as informações do Brasil para Portugal. Mais adiante, é que o ouvidor, a ouvidoria, ela passa a assumir esse papel de fazer uma mediação das demandas da sociedade com o poder público. E é interessante que a primeira ouvidoria pública criada no Brasil foi em 1986, em Curitiba. Só que as ouvidorias públicas, elas ganharam força mesmo, a sua atuação, ela ganha força com a promulgação da Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. E quando foi criada a ouvidoria do TCE? A ouvidoria do Tribunal de Contas, ela foi criada no ano de 2005, com o advento da Lei nº 1593. Daí, lá em meados de outubro do referido ano, o tribunal divulgou essa ouvidoria, né? Era na presidência do conselheiro José Jamil. E a ouvidoria passou a ter um funcionamento efetivo apenas no ano de 2006. Então, ela foi criada lá em 2005, mas o funcionamento efetivo se deu apenas no ano de 2006, que foi quando a ouvidoria começou a engatear para o que a gente conhece hoje, nos moldes atuais. E é o canal que o cidadão tem para falar com o tribunal. Um dos canais, na verdade, né? Mas a ouvidoria é um serviço oficial que todo cidadão deve ter acesso, né? Exatamente. E esse, essa, começou a funcionar em 2006, como você falou, certamente foi por conta de estar estruturando essa ouvidoria, né? Em termos de capital humano e também material. Exatamente. E levou um tempo para organizar. Eu gosto de destacar muito esses avanços que ocorreram, né? Após a criação da ouvidoria no Tribunal de Contas. E um, alguns desses destaques, a gente pode dizer, é essa estrutura física, né? Para receber, para acolher os cidadãos que buscam a ouvidoria presencialmente. Também, logo em seguida, a gente disponibilizou um sistema, um sistema informatizado para recepcionar e tratar essas manifestações e facilitando ali também o acesso do cidadão, né? De forma online. E aí, também, a gente pode destacar a disponibilização de um outro canal para atendimento da sociedade que é por meio do WhatsApp, né? Gente, interessante. Então, a ouvidoria também faz atendimento presencial aqui no Tribunal de Contas? Sim. A gente faz atendimento de 9 a 18, de segunda a sexta-feira. E é sempre uma honra atender todos os cidadãos que nos procuram. Além disso, como a Camila falou, a gente tem o nosso WhatsApp. O WhatsApp tem um fato interessante e curioso, que ele surgiu a partir de uma demanda de um cidadão que nos relatou que possuía grande dificuldade de conectividade lá no município onde ele se encontrava. Como a gente sabe aqui, o Tocantins é um estado novo e pequeno ainda. Muitas vezes, as pessoas que estão no interior têm essa dificuldade de acesso à internet. E o WhatsApp, por ser um meio mais fácil de envio de mensagens, nos possibilitou receber essas demandas desses cidadãos. Ele esteve no tribunal e relatou que tinha dificuldade com a internet? Na verdade, ele entrou em contato por meio do nosso 0800. E aí, vocês tiveram a ideia de criar, de ter um número para o WhatsApp, para mensagem de WhatsApp, que hoje é comum, um tipo de serviço de comunicação utilizado por praticamente 100% da população. Isso mesmo, e facilitou muito. Às vezes, um cidadão nos manda mensagem fora do horário de expediente, mas com certeza no outro dia, assim que a gente chegar, a gente vai abrir e respondê-lo. Ainda tem essa facilidade. Tem essa facilidade. Essa funcionalidade. Eu ia mesmo perguntar como é que funciona a ouvidoria. Bom, a gente já tem as informações de que vocês têm atendimento presencial, atendimento por meio de um 0800, que a gente vai informar o número também, né? E o WhatsApp e e-mail. E como é que funciona? Assim, vocês atendem a partir do atendimento? A gente registra essas manifestações no sistema, recebe e aí dá o encaminhamento, o tratamento dessa demanda, ela estando apta, a gente encaminha para a apuração daquilo que foi apresentado pelo manifestante. E, claro, a ouvidoria, ela acompanha também todo esse processo de tratamento até a efetiva conclusão, que é o envio de uma resposta final, uma resposta conclusiva para o manifestante. Quem faz alguma manifestação para a ouvidoria vai ter sempre um feedback da ouvidoria, uma resposta? Sim. É uma das funções, né? É muito importante. Todas as demandas que chegam pela ouvidoria, todas elas têm uma resposta e devem ter uma resposta. Para simplificar, independente do canal que a demanda é realizada, seja o WhatsApp, telefone, e-mail, presencial, a demanda sempre vai desaguar no nosso sistema informatizado de ouvidoria, isso para simplificar a vida do cidadão, porque a partir desse sistema a gente possibilita, fornece o número de protocolo para que ele consiga acompanhar aquela manifestação. E ele acompanha por meio do site, da página do TCE? Isso, ele vai entrar na página do Tribunal de Contas, acessar a nossa página da ouvidoria. Que está lá no menu, né, de áreas da página do site. Isso, e aí ele vai, dentro da página da ouvidoria, ele vai buscar o bonerzinho que vai estar a consulte sua demanda. E ali ele consegue, fornecendo esse número de protocolo, esse código de registro da manifestação, ele consegue acompanhar o andamento. E além disso, ele pode entrar em contato com a gente no WhatsApp ou 0800, que a gente com certeza vai informar sobre o andamento daquela manifestação. Esse tipo de termo que a gente está utilizando aqui, manifestação, na ouvidoria não é feito denúncia? Tudo é chamado de manifestação? Como que é isso lá no setor? Certo. A manifestação é o termo geral para as manifestações que a gente trabalha, né? É importante esclarecer que aqui dentro do Tribunal de Contas temos duas figuras que são parecidas, mas que não se confundem. Que é a denúncia, prevista lá no nosso regimento interno. Certo. Que inclusive não pode ser realizada de forma anônima. E temos a figura da comunicação de regularidade. A comunicação de regularidade, ela é recepcionada pela ouvidoria e há essa possibilidade do manifestante realizar de forma anônima para que ele não sofra retaliações, porque muitas vezes ele mora em um município pequeno que dá para identificar ele. Então a gente, por intermédio da instrução normativa 02-2021, resolvemos recepcionar essas manifestações para que a gente cada vez mais consiga atender esses cidadãos. Porque o que para a gente importa é o conteúdo, né? Quanto mais completo aquele conteúdo, melhor. E muitas vezes a identificação, ela não vai fazer tanta diferença para a gente. Gente, muito bacana. Então a pessoa que procurar a ouvidoria não precisa se identificar. Todas as nossas demandas, as manifestações que a gente recebe pela ouvidoria do Tribunal de Contas, elas vão ser registradas de duas formas. Ou de forma anônima ou de forma identificada. Anônima, ele não vai, o manifestante não vai fornecer uma identificação e nem um meio de contato. E a identificada, ele fornece sua identificação e um meio de contato, seja um e-mail ou um telefone. A diferença é que no caso das manifestações anônimas, o cidadão manifestante, ele não vai receber notificações do, por exemplo, da conclusão da sua manifestação. Quando ela for encerrada, que tiver um resultado, uma providência que foi adotada a partir daquilo que ele apresentou, ele não vai receber essa informação. Então, fica sob a sua responsabilidade acompanhar o andamento da manifestante. Por isso, a gente sempre recomenda que o manifestante guarde o número de protocolo, porque ele é imprescindível para aquela consulta. Outra coisa que eu achei interessante é quando alguém, algum cidadão, se manifesta por meio da ouvidoria do Tribunal de Contas, e ele gostaria, por exemplo, de apresentar foto, ou algum documento, alguma coisa, é possível? Ou ficaria só num relato pessoal mesmo? Não, sim, é possível. O nosso sistema, ele aceita o envio de fotos, documentos em qualquer formato, áudios e também pequenos vídeos. Então, ele pode enviar para a gente todos. Adriana, eu queria esclarecer um ponto também, que eu acho que ficou... Ficou muito claro, com certeza. As demandas de ouvidoria, como eu falei, em sua grande maioria, elas não precisam de identificação, mas temos a figura do pedido de acesso à informação, que é necessário que a pessoa se identifique em obediência à lei 2527, que é a lei de acesso à informação que estipula, que dispõe sobre essa necessidade dessa identificação do manifestante. Então, se a demanda, ela for pedido de acesso à informação, é necessário se identificar. Agora, se forem outras espécies, como comunicação de regularidade, sugestão, elogio, ele não necessariamente precisa se identificar para realizar essa demanda. Mas, para ter acesso à informação, que está até na lei da transparência, ele precisa ser... Obrigatoriamente, o pedido precisa ser identificado. Um ponto interessante, como vocês falaram sobre acesso à informação, quais são as leis que formatam, que amparam o trabalho da ouvidoria? Existem essas leis? Sim, Adriana. Inclusive, a Camila já citou uma das principais leis, a Constituição Federal de 88, que garantiu a existência dessas ouvidorias, ela concretizou essas ouvidorias que já existiam na informalidade e, em seu artigo 37, parágrafo 3º, trouxe essa necessidade da administração pública criar meios de participação para o usuário de serviços públicos, para que ele consiga realizar o controle social, esse direito e esse dever que todos nós, cidadãos, temos de fiscalizar o dinheiro público. Além dessa lei da Constituição Federal, temos a Lei 13.460, que é a Lei de Defesa dos Usuários de Serviços Públicos, que trouxe, regulamentou esse direito previsto no artigo 37 da Constituição e sedimentou a necessidade da criação de ouvidorias. E, inclusive, no seu artigo, no seu capítulo 4, ela traz uma série de estipulações sobre essa criação, essa necessidade de criação da ouvidoria nos órgãos. Além dessas leis, temos a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, que é a lei que estipula que o manifestante pode solicitar informações que muitas vezes não estão disponíveis no portal de transparência para que aquele órgão forneça essas informações. Essa lei, ela trouxe o sigilo como uma exceção, porque antes não era assim no Brasil, antes as informações não eram públicas e essa lei, ela veio também para acrescentar a Lei de Transparência, veio fortalecer ainda mais esse direito de transparência pública. É um serviço amplamente amparado, embasado em normas e leis e o cidadão pode exercer o seu direito, porque ele também está protegido por leis. Quando você falou, por exemplo, se há algum receio de retaliação, por exemplo, se alguém quer fazer algum município aqui do interior do Estado ou da própria capital, quer fazer uma denúncia ou quer manifestar um questionamento referente à gestão pública, à aplicação do dinheiro público e ele tem medo de se identificar por causa de possíveis retaliações que ele acredita sofrer, poder sofrer. Mas ele também está amparado por lei. Ele tem direito a acesso à informação, não é isso? Com certeza. E aqui dentro do tribunal também temos a nossa instrução normativa que veio regulamentar a ouvidoria aqui dentro, né? Como que essa demanda vai tramitar aqui dentro do tribunal. E só reforçando esse receio, digamos assim, do manifestante às vezes de apresentar uma manifestação, e aí a gente já falou da possibilidade do registro ser de forma anônima, mas aquelas manifestações registradas de forma identificada, a ouvidoria ela sempre zela pela proteção, pelo sigilo dos dados pessoais do manifestante. Então, aquela manifestação ainda que identificada, ela vai tramitar de forma sigilosa. Então, os dados ficam disponíveis apenas para a equipe da ouvidoria. Isso é bom, cidadão, saber, quem está nos ouvindo aí, nos assistindo, entender que é exercer também um direito de solicitar informações, de saber exatamente o que está sendo investido, o que está sendo aplicado, uma obra que começou e não terminou no seu município, não é isso? Um projeto que talvez ali uma prefeitura, por questão cultural até, a gente vê muito em gestão pública, se faz uma festa para lançar um projeto, faz ali uma movimentação pública, em praça pública, para poder anunciar uma ação e dali para frente ninguém sabe se realmente ocorreu, o que ocorreu, quem foi beneficiado, quantas pessoas foram beneficiadas, a ouvidoria está aí para ouvir também, a ouvidoria do Tribunal de Contas está aí também, os ouvidores do Tribunal de Contas que estão aqui com a gente hoje estão aí para poder ouvir esse cidadão, né? Ele não pode ficar, ele tem a quem recorrer, ele tem ao que buscar para ter esse acesso. Sim, e também estimular essa participação cidadã, né? E é o controle social, que é o controle social, que é uma das funções também das ouvidorias, né? Estimular, fomentar o controle social. O controle social. E é como você falou exatamente, essa participação do cidadão nas ações de gestão, ele participando, ele também, ele exercendo esse papel fiscalizador também. É, não cabe só ao TCE, Tribunal de Contas, ou alguns outros órgãos de controle, exercerem essa fiscalização, é importante a gente deixar isso claro, né? Para a população. Sim, eu digo que o controle social, ele é fundamental para o exercício da cidadania. Exatamente. Porque, por vezes, o Tribunal de Contas, ele não vai conseguir estar em todos os lugares, né? Para poder exercer, que necessitam dessa fiscalização. Então, daí a importância da participação da sociedade. E olha, gente, quem está nos ouvindo ou assistindo aí no nosso canal no YouTube, controle social, ele é como o controle externo. O controle externo é o serviço prestado pelo Tribunal de Contas através da fiscalização, e o controle social é a fiscalização exercida pelo cidadão, de qualquer idade, de qualquer classe social, né? De qualquer etnia, qualquer cidadão tem o direito de exercer o controle social, que é participação na gestão pública, é o direito à informação, é o direito a saber o que está sendo usado, onde que está indo o dinheiro público, não é isso? Exatamente. E a ouvidoria está aí para ouvir aquele que tem questionamentos quanto a esse serviço. Na verdade, é bom deixar claro quem pode utilizar a ouvidoria e o que pode ser manifestado por meio da ouvidoria. Quem pode apresentar manifestação pela ouvidoria é qualquer cidadão, pessoa física, pessoa jurídica, que queira se manifestar ou apresentar uma comunicação de regularidade referente a algum ato, a alguma ação, tanto do Tribunal de Contas, quanto por agentes ou órgãos que estão sujeitos à atuação do Tribunal de Contas. Então, a ouvidoria, ela atende tanto a um público interno, servidores do tribunal, como também a um público externo, a sociedade como um todo. Eu só queria falar, como você perguntou aí, do que pode ser comunicado à ouvidoria. Aqui, dentro do Tribunal de Contas, temos diversas espécies de manifestações, eu até expliquei lá no início, temos a figura da comunicação de regularidade, que é quando o cidadão verifica alguma irregularidade cometida na prestação de serviços, seja pelo tribunal, seja por nosso jurisdicionado, pelos gestores. Temos também a figura da sugestão, que é de grande valia aqui para o tribunal. Lembrando que a sugestão e o elogio é somente quanto aos atos praticados pelo tribunal. Então, se você tem alguma sugestão de melhoria dos nossos serviços, você pode nos enviar. Temos também a figura da prestação de serviço, que é a possibilidade do cidadão solicitar serviços aqui para o Tribunal de Contas. Um grande exemplo disso são as certidões, que muitas vezes possuem uma dificuldade de solicitar dentro do site, de forma automática. Ele pode entrar em contato conosco, que a gente vai encaminhar essa demanda para o cartório e vamos solucionar. E tem mesmo a possibilidade também dele solicitar cursos para o tribunal por meio da ouvidoria. Gente, informação importante. A gente está falando... Eu estou falando aqui sobre ouvidoria, sobre questionamento do controle social, mas a gente essa ouvidoria, essa mesma ouvidoria funciona também para apurações aqui dentro da coxa de contas, do Tribunal de Contas, né? Sugestão de cursos, inclusive. Exatamente. Alguém pode entrar em contato por meio da ouvidoria, porque nós temos no Tribunal de Contas, nossos ouvintes aí, a gente tem aqui no Tribunal de Contas a Escola de Contas, o Instituto de Contas. E o ano todo é feito um planejamento anual. O ano todo oferta cursos para servidores públicos, para a população em geral, a Agenda Cidadã é até um exemplo disso, né? Sim. E para gestores públicos. Então, são cursos gratuitos, na sua essência, sobre administração pública, sobre legislação de uma forma geral, né? No nosso país. E aí, sugerir cursos aí, se alguém tiver uma sugestão de um curso, então vamos entrar em contato com a ouvidoria. Já, já a gente vai dar, a gente vai informar os números, né? Porque a pessoa talvez está aí, ah, estão falando da ouvidoria, mas como é que é? Onde que está essa ouvidoria? Já, a gente vai informar direitinho aqui. Lembrando que para a demanda ter um encaminhamento mais efetivo, o manifestante, ele precisa se atentar na hora de realizar essa manifestação, trazer o maior número de dados possível. Por exemplo, se a manifestação for sobre nepotismo, é importante que ele traga o nome da pessoa denunciada completo e, se possível, o CPF. Eu sei que é um dado complicado de encontrar, mas se ele tiver acesso, ele tem essa liberdade de nos encaminhar. Se a demanda for de edital de licitação, de procedimento licitatório, é importante que ele cite o número, o objeto, o ano e, se possível, ele pode anexar também o extrato de publicação e encaminhar para a gente. O Tribunal de Contas tem seis relatorias, né? Que são, que tem os conselheiros titulares, as suas equipes, as diretorias de controle externo referentes a cada relatoria que vão, que fazem diligências investigativas, né? De fiscalização, até que resulte em um processo. Alguma, algum exemplo vocês têm de alguma demanda que chegou, manifestação pela ouvidoria e que se transformou, que acabou resultando em processo dentro de uma relatoria aqui no TCE? Certo, Adriana. A nossa grande maioria das manifestações, elas acabam se tornando expedientes ou inseridas em auditorias futuras, já existiram casos que as demandas foram inseridas em auditorias em cursos, garantindo maior celeridade nesse processo. Teve casos também que a relatoria determinou o encaminhamento de ofício, recomendando que o gestor se absteça de realizar o procedimento licitatório na forma como estava. E teve um caso muito emblemático aqui no Tribunal de Contas, que é sobre uma licitação que tratava-se de kit maternidade. E aquela unidade gestora deixou de publicar o procedimento licitatório, né? Violando, assim, o princípio da publicidade. A relatoria, cautelarmente, veio e deu essa decisão suspendendo esse procedimento licitatório, evitando que ocorressem danos ao erário, né? Porque é muito mais fácil você prevenir do que remediar. Então, foi nessa fase inicial do procedimento. Além disso, é importante mencionar algo que a ouvidoria adotou a partir de uma necessidade surgida das demandas, que é essa possibilidade da ouvidoria entrar em contato com o gestor previamente, né? Antes de realizar esse encaminhamento para as unidades técnicas, nos casos de procedimento licitatório em que não teve a devida publicidade. A ouvidoria entra em contato com o gestor, se tiver tempo hábil, e solicita que aquele edital, aqueles documentos sejam publicados devidamente no portal de transparência e se KPLCO, que é um sistema aqui do Tribunal de Contas. E é interessante porque o caso da cautelar, gente, é interessante porque o gestor terá tempo para fazer correções, para não sofrer uma sanção maior ali na frente, não é isso? Então, a ouvidoria ainda tem esse papel também de fazer esse contato para evitar um erro, alguma coisa, alguma irregularidade que possa ocorrer. Com certeza. É mais uma função das ouvidorias, auxiliar na prevenção e correção dos atos. Muito bom isso, né? É bom que o cidadão entenda efetivamente o funcionamento da ouvidoria para fazer o uso desse serviço. O Gilson falou sobre as leis que amparam a ouvidoria e tem a lei que torna obrigatória a criação de ouvidoria em todos os órgãos públicos, como você citou, e também nas prefeituras, nos municípios. Quando um gestor público entende a importância do papel da ouvidoria é diferente, do ponto de vista de vocês? Porque nem todos abrem o canal da ouvidoria. Com certeza. A gente tem trabalhado nesse incentivo, nessa fomentação, na implantação das ouvidorias municipais, inclusive por meio de palestras, através do Agenda Cidadã. E quando o gestor compreende que a ouvidoria não é um instrumento punitivo, ele ganha com isso, porque a ouvidoria permite uma gestão flexível. Ela está em contato direto com quem usufrui desse serviço público, o usuário final desse serviço. Então, se o usuário não está satisfeito com o serviço, por meio da ouvidoria o gestor vai ter conhecimento e ele tem esse tempo para corrigir. Então, é necessário que a gente deixe de demonizar esse serviço, dar ouvidoria e passe a encarar ela como um instrumento de auxílio a essa gestão. Exatamente. Aí, gestor, não é um monstro criado para assustar um gestor e proteger o cidadão. É um instrumento criado para amparar ambas as partes, as partes envolvidas. Tanto aqui o gestor, quanto aqui o cidadão, o próprio TCE que tem a sua ouvidoria e preza pela ouvidoria para que também haja, se houver alguma forma de manifestação. É um meio de evitar também que um processo de representação ao gestor, um processo de representação desnecessário, porque poderia, às vezes, ser resolvido com uma escuta, um diálogo, né? E é uma ferramenta auxiliar. Sim. Está ali para auxiliar, não é? Exatamente. Para punir, como o Gilson disse, não é punitivo, né? E ela é balizadora. Tanto é que, aqui dentro do tribunal, anualmente, a gente elabora um relatório das demandas e incidentes. A gente faz por município, né? Quais os municípios estão sendo mais demandados? Quais os assuntos? E, a partir disso, o tribunal tem essa liberdade para poder verificar quais as ações serão feitas no corrente ano para que evite, né, esses erros e tenha esse contato mais direto com o usuário do serviço. Vamos agora divulgar esses números, então, para quem está nos ouvindo e para quem está nos assistindo. O 0800. 0800-644-5800. 0800. Fácil. 0800-644-5800. O WhatsApp, que é o Vendizap, né? O tal do Zap que todo mundo... Não tem como, né? Acho que ninguém foge mais do WhatsApp hoje em dia. É, hoje em dia. O WhatsApp, qual é? Nosso WhatsApp. DDD-63-999-38-3255. 99-38-3255. É importante no WhatsApp adicionar o meia-três, né? Sim. Tem que ter lá. Meia-três. E o e-mail? Nosso e-mail, ouvidoria, arroba, tceto.tc.br. E além desses canais também, claro, tem o nosso canal que a gente disponibiliza online, que é por meio do nosso formulário eletrônico, que aí ele está disponível 24 horas, todos os dias, sábados, domingos, feriados, ao cidadão, para a população. E aí eles podem registrar de forma online. É o que está lá no site que a gente falou anteriormente, lá no www.tceto.tc.br. À esquerda tem uma coluna, um menu de serviços e áreas dessa página na internet. Dentre eles, dentre esses serviços, está a ouvidoria. Por ali, acesso a esse formulário. Acesso ao formulário. É preenchido, inserido, enviado e vocês recebem. E a gente recebe o nosso sistema. E além desses canais, a gente tem também o atendimento presencial e é sempre uma honra receber o cidadão aqui, para a gente ter essa conversa, acolhê-lo e a gente fica muito feliz quando a gente recebe um manifestante aqui. Pô, gente, que bacana. Olha, Camila, Gilson, muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso podcast, no Conta com a Gente, que também é um canal aí entre o TCE, para falar com a população. Então, a gente vai estar no canal do YouTube e no Spotify. E quem tiver ainda alguma dúvida, por favor, fique à vontade, deixe o seu comentário. Aproveita e dá um like, siga, dá uma forcinha para a gente lá nos nossos canais. Mas o importante é que, se houver alguma dúvida, alguma pergunta, também pode deixar no questionário que a gente vai responder a cada um que fizer essa pergunta. pergunta. Agradeço muito a vocês a presença. Parabéns pelo Dia do Ouvidor. Parabéns. Os TCEs no Brasil, eles costumam realizar um Ouvidoria Day, né? Que é um evento que transforma tudo isso que a gente falou aqui em um momento com a população, para poder informar melhor, né? O Ouvidoria Day, ele é um evento que surgiu a partir de uma ideia lá em 2019, quando estava sendo realizado o primeiro Congresso Internacional dos Tribunais de Contas. E aí o IB, o Instituto Rui Barbosa, por meio do Comitê Técnico de Corrigidorias, Ouvidorias, Controles Internos e Social, passou a estimular a realização desse evento, né? Que é chamado Ouvidoria Day. Então, Ouvidoria Day, ele é realizado anualmente, no dia 16 de março, simultaneamente, com toda a participação de todos os tribunais de contas, com o objetivo de fortalecer o papel das Ouvidorias dentro das instituições públicas. É destacando, olha, a importância dessa unidade, a importância das Ouvidorias como um instrumento de fomento ao controle social, a transparência, mas, principalmente, é a sua contribuição com o fortalecimento da democracia. E aí, né, só uma curiosidade sobre o dia do Ouvidor, que ele foi instituído pela lei 12.632, né, de 2012, que, em homenagem à fundação da Associação Brasileira dos Ouvidores. Então, todo ano, anualmente, 16 de março, é comemorado o Dia do Ouvidor. E é um momento de reflexão, né, pra que a gente consiga compreender a importância desse setor dentro de uma instituição e dentro da comunidade como um todo. Então, é muito importante que nós, quantos cidadãos, criemos essa consciência de que é nosso papel, além de um direito, é um dever da gente participar na realização do controle social. Exatamente, aquilo que a gente já falou. Exercer o controle social, fiscalizar a gestão pública, não é só um direito. É também um dever, né? Como eu disse lá no começo, cada dia mais a gente está consciente, cada cidadão mais consciente sobre essa necessidade de participar, né, do poder público como realizador, como cidadão presente e atuante. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Foi excelente o nosso bate-papo. Gostei muito. Tem muita informação. Parabéns, mais uma vez, pelo Dia do Ouvidor. São os ouvidores do Tribunal de Contas. E a gente agradece também a companhia de vocês aqui no canal do YouTube, também no Spotify. E muito obrigada. Conta com a gente que a gente conta com você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho